Olá pessoal, aqui é o Tainha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de análise de mãos. Hoje a gente vai estar colocando aqui em prática uma das nossas aulas aí, tá? Aqui a aula aí de odds, pote odds, tá? A gente vai estar colocando em prática aqui várias aulas, tá? A gente já vem fazendo aí, vocês vão poder entender agora na prática o quanto é importante estar sabendo aí isso tudo aí que a gente está ensinando aqui no canal, beleza? Então a mão aqui jogada por um aluno meu, uma mão bem interessante, vamos ver a mão aqui. Ele recebe aqui um par de dois da Big Blind, o jogador aqui entra de limpe, o outro lá em cima da raise. Outro lá dá call, outro aqui dá call. Então aqui no pré-flop a gente tem um call bem tranquilo, tá? E agora a gente está indo aqui para o pós-flop, tá? Então aqui não tem motivo nenhum para a gente apostar nesse flop, é jogar de check mesmo, tá? A gente não tem o nuts aqui para estar apostando e a gente ficar jogando aqui de bet call não é a melhor opção. Então a melhor opção é a gente dar check aqui para tentar controlar o pote, tá? Para evitar apostas muito grandes aqui, tipo a gente beta, sei lá, beta 15 aqui, toma um raise lá para 50, por exemplo. Não é esse o resultado que a gente quer, a gente quer deixar esse pote aqui barato, porque podem ter vários flushes aqui que nos estão ganhando nesse momento, tá? Então aqui ele joga de check, boa jogada dele, o jogador aqui aposta bem baixinho, né? Vamos ver o que o jogador aqui em cima vai fazer, ele foldou, esse aqui vai dar call, e aqui a gente tem um call bem fácil, tá? Pote-shots aqui excelentes para a gente, beleza? A dúvida dele aqui, ela vem para o turn, tá? Se ele deve dar call aqui no turn, tá? Aqui ele joga de check também, não tem motivo para apostar. E outro jogador aqui, beta 30, tá? Já fez uma bet alta aqui, outro jogador aqui deu call, esse jogador aqui vai dar call também, aqui que é o ponto interessante da mão. Então o que que acontece? Aqui a gente tem que dar call ou a gente tem que foldar? Aqui é um call bem fácil, tá, pessoal? Um call fácil por quê? Primeiro a gente vai ver isso daqui na matemática, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aí, quantos outs a gente tem para passar à frente aí de um flash drop, de um flash pronto, por exemplo, né? Então vamos lá. A gente tem aqui uma trinca de dois, então resta um dois no baralho, tá? Aqui tem um dez, então restam mais três dez, que são quatro, quatro outs até agora, mais três sets, são sete outs, tá? E vai sobrar aqui mais três damas, ou seja, são dez outs a gente tem aí, tá, pessoal? Eu não vou contar a dama como três damas, eu vou tirar uma dama, eu vou deixar só duas, pra quê? Pelas potions implícitas reversas, tá? Então eu estou descontando o out aqui, tirando ele, deixando a gente bem safe, bem seguro aqui, porque o outro jogador também pode ter dez e dez e sete sete, tá? Então eu não vou contar todos os outs como outs bons pra gente, então eu vou contar aqui como se a gente estivesse aqui, nesse exemplo, nove outs, ou seja, um, dois, três, dez são quatro, mais três setes são sete, e mais duas damas, que são nove, tá? Então se a gente for dividir nove aqui pelo pote total, tá? O pote total vai ser o quê? Cento sessenta e três e dezessete, tá? Então pote total cento sessenta e três e dezessete, nós temos que colocar aqui no pote pra gente ver o river trinta e quarenta e dois, então vai ser trinta ponto quarenta e dois dividido por cento sessenta e três ponto dezessete, nós temos pote odds aqui de dezoito ponto seis por cento, tá? E quais são as nossas odds? A gente aprendeu isso na aula passada, a gente pegar aí o número de outs que a gente considera ter aí pra passar à frente, que no caso aqui são nove, dividido aí por quarenta e seis cartas, tá? Então deixa eu abrir um bloco de notas aqui pra gente deixar isso aqui anotado, Vamos pegar aqui, então a gente tem pote odds de dezoito ponto seis pra odds de quanto, galera? Vamos lá, esses calculozinhos aqui dá todo pra gente fazer aqui na hora, tá? Quanto mais experiência aí vocês vão se aproximar mais aqui dos cálculos certos, tá? Então vamos lá, se a gente tem aí nove altos e restam quarenta e seis cartas no baralho, né? Porque o baralho tem cinquenta e duas cartas, né? A gente já conhece aqui dessas cinquenta e duas cartas, já conhecem aí seis cartas do baralho, beleza? Então vai ser nove dividido por quarenta e seis, a gente, opa, nove dividido por quarenta e seis, a gente tem odds aqui de dezenove ponto cinco, tá? Ou seja, as nossas odds são maiores do que as pote odds e nós temos um call aqui bem fácil, tá? Mesmo que não houvesse pote odds aqui pra dar esse call, nós poderíamos dar esse call aqui pelo fato das odds implícitas, ou seja, a gente contando que a gente vai ganhar aqui mais alguma coisa desses jogadores quando nós fizermos um full aqui no river, tá? E com certeza aí quem tiver flash draw aqui vai entregar aí a stack, beleza? Então aqui ele corretamente dá o call, tá? Felizmente aí ele acerta a dama no river e ele aqui ele entra de aulim, que é a jogada correta a se fazer aqui nesse caso. Toma jogador aqui do da esquerda, toma call dele e ele paga lá com a trenca dele completamente morto. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí, que tenham entendido aí como é que coloca aí a teoria na prática, beleza? Um abraço pra todos e até a próxima.